Eu vou ser vicia, diferente de todas as melancia Quero comer você pra toda a vida Oh baby, teus vitamina Vou tocar no teu corpo como camaleão Provado o sabor deste corpo Embaixo das saias vou chegar Ouvir os gemidos melódicos Oh baby, bebe Me diz só fiz esto que Pra reter este playboy Só no me deixa aqui sem você Oh baby, bebe Me diz só me diz esto que Me comanda como quiser Só no me deixa aqui sem você Oh baby, loca Loca, loca, loca Baby, loca Loca, loca, loca Baby, loca, 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 loca Loca, loca, loca Baby, loca Loca, loca, loca Baby, loca, 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 loca Loka, loka, loka Loka, loka, loka Baby, loka Loka, loka, loka